Na residência dos possíveis autores, localizaram um veículo com marco de sangue, levando a crer que eles teriam levado a carne do animal, de uma vaca, que teria sido abatida no terreno da vítima. Nesse local foi localizado com três suspeitos na residência, parte da carne que foi subtraída, indiligências conseguiram localizar em outras duas residências mais carne subtraída e um quarto autor. Também a motocicleta utilizada para cometimento do delito foi apreendida, havia sangue, vestígio de sangue nessa motocicleta que foi apreendida, duas motocicletas ao todo foram apreendidas, e também uma réplica de arma de fogo, tipo pistola, que estava de posse desses suspeitos, que foi também apreendida. Diante disso, a perícia compareceu ao local, fez ali a análise dos trabalhos de perícia, os quatro autores foram presos e conduzidos até a delegacia, estão sendo conduzidos para as providências de polícia judiciária.